O Flamengo O Flamengo O Juan recebe do lado esquerdo O chute vem pro gol Agora toca no terreno e engana o Fernando Henrique Talvez até com leve desvio no Mariano, tô na dúvida Acho que não tocou, de qualquer forma, bora lá Agora vem, e o Fernando Henrique tinha jogada Absolutamente sob o controle dele A partir do toque no chão O Juan chega à marcação do quinto gol dele no Campeonato Estadual O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo